A Polícia Civil realizou a prisão de uma dupla suspeita de praticar roubos de veículos na região de Campina Grande. O alvo dos suspeitos, na maioria das vezes, eram mulheres. Ele, Marcos Aurélio, conta pra gente agora, aqui na tela, vai lá. A Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, não tem dado moleza pra esse tipo de gente que tem atormentado a sociedade aqui em Nossa Rainha da Borborema. E nas primeiras horas de hoje, as equipes que não param, que estão em campo 24 horas, realizaram a prisão de dois indivíduos envolvidos com roubos de veículos na cidade. Quem vai falar dessas prisões é o delegado doutor Demetrios Patrício, que está aqui comigo nesse momento. Doutor, como suas equipes chegaram até esses indivíduos? Esses indivíduos foram reconhecidos por duas vítimas distintas de acusados de praticarem roubo a seus respectivos veículos automotores. O primeiro roubo aconteceu no dia 15, semana passada, foi roubado o Onix vermelho, o segundo no dia seguinte, por incrível que pareça, foi um Ford Fiesta branco. Então, diante das imagens, esses elementos não só levavam os carros, mas também os cartões magnéticos das vítimas, estavam fazendo cumpras em estabelecimentos locais. Conseguimos obter as imagens das câmeras de segurança e eles prontamente foram identificados. A justiça também agiu rápido nessa situação, foi expedido os mandatos de prisão e busca nos indivíduos. E a operação foi deflagrada hoje pela manhã, culminando 100% de efetividade com a prisão do Pintinho, 21 anos, e do seu comparsa, conhecido Cabeça, de 24 anos, ambos residentes no bairro 40. Doutor Remetrio, esses indivíduos já têm passagem pela polícia? Cabeça possui passagem pela polícia, duas acusações, do homicídio e, coincidentemente, um roubo de veículo automotor. Após os desmanches dos veículos que eram subtraídos pelos mesmos, qual o destino? Existem realmente as informações que eles adulteravam os veículos e estavam encaminhando os mesmos para a cidade de João Pessoa. E ambos agora vão ser encaminhados para o Judiciário? Exatamente. Eles já foram interrogados, ambos confessaram as suas respectivas participações. O Pintinho confessou que realmente participou do roubo do veículo Onix, vermelho, e o Cabeça participou, informando que recebeu esse veículo para repassar tecidos. Agora eles serão recambiados ao presídio padrão de Campina Grande. Delataram outros envolvidos? É a praxe que eles não realmente delatam os demais comparsas, tendo em vista possíveis ameaças por parte do restante do bando. Recentemente, aqui em Campina Grande, um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto em que resultou com um menor de idade morto no local. Eles têm participação com esse crime ou não? Exatamente. Os indícios apontam que sim, esse jovem de 17 anos, inclusive, morava na residência de um dos indivíduos, na mesma comunidade, que era um beco lá do 40. E como é o mesmo modo de operância, no roubo de um veículo automotor, não descartamos que se tratava realmente do mesmo bando. As diligências seguem? Vamos, estão seguindo ainda, em busca dos irmãs integrantes, em busca do pessoal que recebe esses veículos, em busca dos indivíduos que fazem justamente a clonagem e a adoturação desses carros. Olha aí, parabéns aí à polícia, né? Como eu digo, mas se tem quem compre, é porque compensa roubar, né? Você vê que eles roubavam em Campina e transportavam para João Pessoa, onde tinha já uma clientela, lamentavelmente, para comprar. Então, vamos lá.